Prepara o almoço Sabor e qualidade é culinária do mundo inteiro Vou preparar a delicinha Vou te esperando na cozinha Comigo vai aprender Foods of the world Sabor e qualidade é culinária do mundo inteiro Prepara o almoço, prepare o jantar Prepara a cozinha, vamos começar O Tony Negato esperando você E os convidados vem pra atender Hello, good morning, good afternoon Good evening, wherever you are Welcome with the channel Ricardo Mederianso Today I'm gonna do it Double chocolate and coconut Swiss roll And first thing I'm gonna start With white chocolate ganache And after I'm gonna explain Step by step How to make this delicious Double chocolate and coconut Swiss roll Só eu sei por que não fico em casa Corta, corta, tempera, tempera Prova, tempera, tempera Corta, tempera, tempera Quero ver como é que faz Corta, tempera, tempera Prova, tempera, tempera Corta, tempera, tempera Quero ver como é que faz Se eu tô na rua tem No restaurante tem Em casa, na TV Vejo como é que faz E com Antônia tem Com Ricardo vem Eu, Leninander, vou dizer como é que faz Se você quer aprender Liga a TV Se você quer aprender É bom demais Se você quer aprender Então venha ver Se você quer aprender Como é que faz That's what we need Three ingredients To make this delicious White chocolate ganache Ok When the cream is hot Add the butter Yeah Add the butter And mix Until it just melts everything Yeah So it needs to melt completely Mix, mix, mix Until it melts completely That's good Like you see Done it Ok All the butter Melted completely And now Let's add White chocolate And repeat The same process Mix it Until it mixes completely Ok So I need to mix it Until it melts completely Ok Mix it Nearly there You mist it This all Completely And melts Completely Ok Delicious 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 White chocolate Ganache Yes Ok Now Let's move to A glass bowl And let's leave it To cool down For at least Four hours But it's not finished yet After four hours I'm going to teach you How to finish it Because I'm going to With the Mixing Mixing Mixer We're going to mix it Until it goes nice And fluffy So it's going to be The filling For this delicious Swiss roll Bobo chocolate And coconut Swiss roll Ok Thank you It's been cooling down here For 20 minutes Now I'm going to Clean film And put it in the fridge In the fridge For four hours Like I said before Now we're going to Do the chocolate Swiss roll Mix Which I'm going to Explain it to you And I'm going to Show you All the ingredients Here I'm going to If you want to Liga a TV If you want to Learn It's good If you want to Learn Then Come Vem a ver Se você quer aprender Como é que faz Só eu sei Por que não fico em casa Eu corta, corta, tempera, tempera Prova, tempera, tempera Corta, tempera, tempera Quero ver como é que faz Prova, tempera, tempera Corta, tempera, tempera Prova, tempera, tempera Quero ver como é que faz Se eu tô na rua Tem Um restaurante Tem Em casa Na TV Vejo como é que faz E com Antônia Tem Com Ricardo Vem Eu, Leninander Vou dizer Como é que faz Se você quer aprender Liga a TV Se você quer aprender É bom demais Se você quer aprender Então venha ver Se você quer aprender Como é que faz Só eu sei Por que não fico em casa Oh, delícia Liga a TV Liga a TV Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, muito importante para sear a flora Muito importante para sear a flora Também sear a cacao powder e a baking powder E tudo sear a fria Ok, vou misturar aqui porque eu tenho algumas pequenas bolsas de coco e é muito importante você não perder nada mas tudo está completamente sievado dentro então não vai ficar perdido e a recepê vai funcionar aqui você vê tudo está sievado dentro e depois não misture 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 porque não vai funcionar a melhor coisa para fazer é a forma de misture e eu vou misture com uma espada porque é melhor e mais fácil ok 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 vamos tirar isso e vamos pegar um com uma espada e essa espada espada não vai funcionar ok é está com uma espada com uma espada com uma espada e com uma espada 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 e de uma espada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer o trabalho aqui Aqui, vamos lá, vamos lá ok, está pronto está pronto ok, vamos mudar tudo sim olha isso olha o negócio deixamos isso aqui wow, olha muito bom wow, incrível ok, agora vamos colocar um caster sugar no top e deixamos restar por cerca de 5 minutos ok vamos colocar um caster sugar aqui então depois você vai virar isso isso ajuda a não to break e ajuda a não ficar ficando no outro lado porque agora vamos virar um caster sugar aqui vamos deixar ele restar por cerca de 5 a 10 minutos até que ele se calça até que ele se calça então eu vou colocar o creme o chocolate porque o creme precisa ser ou seja, o creme vai melt tudo e isso não vai ficar muito bom então vamos dar tempo olha, está bom olha, está bom ok, vamos misturar um pouco o creme até que fica bem e fofo tá bom não tá bom onde vocês falam tá bom só sim Ok, agora vamos pôr dentro um muito bom rosto de coco, muito bom rosto de coco, e vamos pôr dentro Ok, olha isso, vai ter um bom sabor de chocolate branco e coco e vamos pôr dentro do meio da espalda, aqui vamos pôr dentro do suizero, aqui vamos e como você pode ver, o coco vai dar um sabor de sabor, vamos pôr dentro, vamos pôr dentro e vai ser delicioso, agora vamos ter o cake, o suizero mix, o papel aqui e você tem o creme, ok? Beleza, bachaca, ganache e coca, ok? Vamos fazer isso, o que vamos fazer é mover este aqui, este aqui, este aqui para cima, mover este aqui para cima, e assim, e assim, ok, e agora este aqui para cima do outro papel, ok, aqui vamos lá, sim, perfeito, parece bom e perfeito, agora vamos remover o outro papel, olha que lindo e solto, vamos remover isso bem, isso bem, vamos remover tudo bem, vamos ver, vamos remover todos os pedidos, então vamos remover tudo, não queremos que se romper, agora vamos pôr a outra, agora, agora podemos apoiar, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, so good so good and delicious okay now it's time to do this cream yeah gonna spread all this cream all around the top yeah delicious and yummy okay I think it's enough of filling you need to spread it nicely beautiful really really nice yes yeah look at that we look so good look at that look so good now let's fold it turn it into a Swiss roll okay now it's the magic moment the magic magic moment and good luck so oh my god we're gonna do it we're gonna let's do it I just need to make sure yeah make sure if it's okay to fold yes yes yeah like that yes I got the touching all right okay now I need to do this like okay now it needs to go in the fridge yeah look like it's folded nicely needs to go in the fridge or let it rest until the cream goes together it's done and now I'm gonna decorate now now I need to decorate this yeah okay so I'm gonna put the rest of the icing on top with the roasted coconut it's gonna be delicious and yummy it's so big it's so long but I'm gonna try to make it into two after them okay I'm gonna try to make two sweet Swiss rolls here double chocolate and coconut Swiss roll so because it's so long and will fit in a plate beautifully but I need to decorate it first okay let's decorate now okay let's decorate this cake with this cream look at that and let's decorate them nicely this white chocolate filling it's going to give you a beautiful flavor all around wow look at that looking so good I have a lot of patience to make this look nice it's gonna look so yummy look at that the toasted coconut looks so good and delicious hmm look at that looking good and that's this Swiss roll look at that the double chocolate Swiss roll and now we're gonna decorate we're gonna decorate them but it's delicious roasted coconut you know look at that looking so good wow amazing 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 beautiful 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 I'm so happy with the result now that needs to go in the fridge and later on we're gonna cut divide into two and present this properly yes okay yeah people that's my this is my delicious Swiss roll look at that look like like this what do you think wow looks amazing and delicious and long so this is the final result of my delicious Swiss roll okay people I hope you like my delicious Swiss roll double chocolate Swiss roll look at that like you see it's very very long I'm gonna cut it and represent it well I'm gonna try it as well and you're gonna see it as well and you're gonna see it as well and you're gonna see it so delicious double chocolate and coconut Swiss roll done by Ricardo Mederians yeah yeah they've been cut into two now yeah they've been cut into two now Swiss rolls look at that does it look good yummy yummy because they're giant you know giant all that filling in the middle yes beautiful I'm so happy look at that so delicious okay people I hope you enjoy my delicious double chocolate and coconut Swiss roll yes it's so nice yeah see see yummy okay now I'm gonna try it gonna try and slice it of this yeah and see what it tastes like yeah mmm so yummy so soft soft mmm the sponge is so soft the chocolate sponge yeah yeah it's so soft that mmm delicious and a nice flavor of white chocolate with coconut eh mmm it's a real treat eh a real treat okay thanks for watching and see you on next video god bless please subscribe like and share with the rest of the world see you next video is of the the thanks is is for the i Thanks do i m tum Prepara o almoço Comigo vai aprender Food of the world Sabor e qualidade É culinária do mundo inteiro Vou preparar a delicinha Vou te esperando na cozinha Comigo vai aprender Food of the world Sabor e qualidade É culinária do mundo inteiro Prepara o almoço Prepara o jantar Prepara a cozinha Vamos começar O Tony Negato esperando você E os convidados vem pra aprender Tchau 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 Tchau